Cheguei no Igarapé, mas tem que saber se tá bom de peixe hoje, tem que saber se tá bom de peixe hoje aqui, porque a chuva deve ter lavado um bocado, tá bom de água. Tirar as varas, né? Deixa eu ver como é que tá o gelo aqui na raça. Não cheguei ainda, se não gelou não, o cação tá rodando bem, né? Vou tirar as varas agora, olha o tom de varinha, olha o tom é boa. Rapaziada, eu tirei a varinha, a varinha improvisada, ultimamente esses dias eu tô pescando só com varinha tirada no mato mesmo, galera, olha aí, é mais prático, eu venho sem equipamento nenhum, chega aqui no mato, eu tiro a própria varinha, boto uma linhazinha, pescaria só de acarai e lambari. Já fiz só uma pescaria aqui, olha o que que eu tiro hoje aqui. A chuva deu uma lavada aqui, a chuva passou por cima aí, rapaziada, né? Vamos ver o que que sai aqui pelo menos. O pescador já tá ali, já pegou um acará. O pescador já tá ali, já tá ali, já tá ali, já tá ali. Amém. 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 Errei a fisgada, rapaz. A fisgada é uma puxada boa. Tá bom aí, hein? Pode sair do meu lugar. Ué? Amém. Pega aqui, rapaz. Precisa olhar, peraí. Agora a coisa é pra cima, viu, Reis? Tchau. Pegou? Carasmo. Esses localzinhos aqui é boi de lambari, viu? Mais outro. Mais outro. É, rapazes, mais outro lambari hoje, galera. É, nós trouxemos uma caixinha, botamos... Quebremos um gelozinho, botamos um gelozinho pra nós poder levar os lambari pra casa. Aqui, né? Geralmente, quando a gente for fazer essas pescarias de lambari, é uma pescaria bastante rápida. A gente nem trazia gelo, só trazia uma caixinha e botava o peixe dentro, não dava tempo nem de perder, não. A pescaria já tá ficando um pouco mais longe, tem que trazer o gelo. Pra não perder, o peixe chegar bom em casa. Foi um carazinho. Era só um perigo, não era. Uma sequência bebida, foi stop Devourame. Não era uma어나 de segurança. Era tipo de informação. O perfil diria o perfil entreria, a ouvir tudo isso próximo. Uma sequência, não era muito comum.